Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Nesse vídeo, vamos falar de mais um indicador de saúde muito importante, que é a relação cintura-estatura. A relação cintura-estatura é um indicador de saúde que serve para identificar risco cardiovascular. É uma análise simples que possui apenas um ponto de corte para classificação, que nós chamamos de limiar de risco. E esse valor é 0,5. Ou seja, espera-se que a relação cintura-estatura de uma pessoa esteja até 0,5. Acima deste valor, é importante ficar atento, pois quanto maior o valor, maior é a probabilidade de evento cardiovascular, de risco cardiovascular. Bom, a relação cintura-estatura é identificada, como o próprio nome diz, pela divisão, pela relação, da cintura pela estatura, pela altura do indivíduo. Obtendo essas duas medidas, é possível, então, identificar a relação cintura-estatura. E é muito importante se alentar, para que o cálculo dê certo, seja correto, cintura e estatura, ambos os dados devem estar na unidade de centímetros, pessoal. Então, a altura, geralmente, nós falamos em metros e centímetros, mas nós devemos transformá-la para centímetros. É simples, né? Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês, para ver essa questão do limiar de risco e a identificação da relação cintura-estatura. Bom, olha só, uma mulher de 32 anos de idade, que tem 90 centímetros de cintura e tem 1,55 de estatura, 1,55 metro. Perceba que aqui está em metro, como usualmente nós falamos. Só que, para fazer a relação cintura-estatura, é preciso colocar ambos os dados em centímetros. E, nesse caso aqui, colocando já em centímetros a estatura da pessoa, neste exemplo, e fazendo a divisão 90 por 155, ou seja, a cintura pela estatura, encontra-se esse valor já arredondado, 0,58. E o limiar de risco, que é 0,5, é importante ser observado, então, neste exemplo. Se você observar, 0,58 está um pouquinho acima de 0,5. Então, existe uma probabilidade de eventos cardiovasculares. Então, veja como é importante nós termos este indicador de saúde somado às nossas avaliações para controle de probabilidade de eventos cardiovasculares. Então, nós temos como, por exemplo, esse valor indicativo de situações como aumento da pressão arterial, aumento dos níveis de glicose sanguínea, entre outros que estão vinculados a eventos cardiovasculares, até a própria obesidade. Então, a mensagem principal que se tem, qual que é? Mantenha a sua circunferência de cintura menor do que a metade da sua estatura. Então, veja como a literatura dá suporte com indicadores de saúde de fácil aplicação, que pode ser utilizado com uma grande população e que pode, inclusive, orientar os profissionais da saúde para a adequação dessas pessoas para hábitos de vida saudáveis. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu vou atender a todos vocês. Muito obrigado pela atenção, forte abraço e até o próximo vídeo! Tchau!